Se foi, o menino de ouro do Internacional, Yuri Alberto, está oficialmente anunciado pelo Zenit da Rússia. Ele, que ficaria até metade deste ano no Internacional, como eu trouxe alguns vídeos atrás aqui pra vocês, jogaria até junho deste ano no Inter, já não joga mais com a camisa do Internacional. Por quê? Porque os russos aumentaram a proposta para contar com o atleta já neste início de ano, uma proposta irrecusável pro Internacional que o Inter teve que aceitar. Mas antes de eu falar sobre isso com vocês, valores e tudo mais, eu te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Todo vídeo novo, toda live nova que sair por aqui, tu serás notificado no teu celular, no teu computador ou na tua Smart TV. E não esquece de deixar teu like neste vídeo agora, que ajuda muito com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos falar de Yuri Alberto. Eu falo com uma sensação esquisita sobre este jogador, sobre esta venda, na verdade. Porque, obviamente, eu estou extremamente feliz com a venda do Yuri Alberto devido a valores. É um dinheiro que o Internacional precisa em muito, e é um dinheiro que pode dar um restart na situação financeira do Inter, como foi com o Diogo Rincon lá no início dos anos 2000. E depois a gente sabe a história vencedora que o Inter fez com duas Libertadores, Mundial, Sul-Americana, conseguiu se reerguer estruturamente, ter poder de compra, montar bons times. Então, fico feliz com uma venda importante para os cofres do Inter. Mas fico triste pelo fato de saber que Yuri Alberto não jogará mais com a camisa do Internacional. Ele que foi muito identificado desde que pisou aqui no estádio Beira-Rio, ele que correspondeu muito dentro de campo, sempre mostrou muito talento, foi o artilheiro do Inter nesta última temporada, tanto no ano quanto no Campeonato Brasileiro, mas agora não joga mais com a camisa do Inter. A partida contra o Juventude, o gol contra o Juventude, foi o último gol do Yuri Alberto, pelo menos por enquanto, com a camisa do Internacional. E como vocês sabem, o presidente Alessandro Barcelos já havia dito que o Internacional tinha fechado a venda para o Zenit, mas o Yuri ficaria até junho. Mas, após chegar lá na Rússia, os russos acabaram aumentando a proposta. Embora o Inter não confirme oficialmente valores, a situação é a seguinte. O Zenit pagaria 20 milhões de euros ao Internacional. 20 milhões de euros pela negociação do Yuri Alberto. Agora, eles aumentaram para 25 milhões de euros. Ou seja, um aumento de 25% na proposta inicial, com a condição de Yuri Alberto já ficar por lá e já começar o ano com eles. Diante disto, o Inter não teve o que fazer a não ser aceitar a proposta. É a maior venda da história do Esporte Clube Internacional. 25 milhões de euros por Yuri Alberto. Lembrando que o Inter tem 75% do passe do jogador. Então, 75%, o Inter fica em torno de 112 milhões de reais desta negociação. É muito bom o Inter agora ter um poder de investimento, embora a gente saiba que as contas do Inter são muito grandes, que a dívida do Inter é muito grande e que o Inter tem que honrar com algumas dívidas em curto e médio prazo. Mas é bom ter esse dinheiro entrando nos cofres do clube. No planejamento financeiro, para 2022, o Inter previa 130 milhões de reais em vendas de atletas. Só agora, o Inter já coloca mais de 110 milhões de reais no bolso, somente com a venda do Yuri Alberto. Mas digo uma coisa, embora o Yuri seja um grande jogador, tendo a crescer muito, tem um grande talento, que todos nós sabemos, e tenha feito muitos gols com a camisa do Inter, o Inter ficará muito bem com o Wesley Moraes. Eu sei que foi um primeiro jogo diante do Neon Frederikens, mas eu gostei muito do que eu ouvi do Wesley. Sabe fazer o pivô muito bem, é muito participativo, tem uma visão de jogo muito boa, como aquele passe de calcanhar para o Tyson, que o Tyson acabou errando o gol, mas é um cara que sabe usar o seu porte físico, 1,92m de altura, um jogador muito forte, a seu favor. E é um jogador que não tem medo de chutar a gol, é um jogador que chama a responsabilidade. Ontem ele sofreu o pênalti, e ele quis bater, lembrando que o cobrador de pênaltis oficial do Inter era Edenilson, que estava no jogo. Mas, o Wesley Moraes pediu para bater, pegou a bola, assumiu a responsabilidade em sua estreia no Internacional, e acabou marcando o gol. O Inter ficará muito bem com o Wesley Moraes. Bom, e ontem, após a partida, o técnico Alexander Kacique Medina voltou a reafirmar que o Inter segue buscando reforços para todas as posições, exceto o gol. Ele já havia dito isto após a partida contra o Juventude, e ontem, após a vitória por 2x0 contra o União Frederiquense, ele voltou a afirmar. O Inter segue buscando peças no mercado. Ou seja, não é porque já começou o Campeonato Gaúcho que o Inter está com o time fechado. Longe disso, o Inter segue buscando jogadores para reforçar o seu elenco e ir atrás do principal objetivo nesta temporada, que é o quê? A Copa Sul-Americana, que além de dar um bom dinheiro, tiraria o Inter da fila, infelizmente, de títulos que o Inter vem, e também já garantiria a vaga para a Libertadores de 2023. Destaques da partida de ontem, rapidamente, pois vocês já devem ter assistido vários pós-jogo após o jogo de ontem, mas destaques, ao meu ver, o Wesley Moraes, como já falei, e o David, ou seja, os dois estreantes da noite. O David muito participativo. Eu só não entendi o porquê ele jogou no lado inverso do que ele vinha jogando no Fortaleza e que ele se destacou por lá. No Fortaleza, ele jogava pela esquerda e na estreia no Inter, ele acabou jogando pela direita, mas bom jogador, participativo, sem medo de ir para cima dos adversários, gostei do que vi. Repito, é o segundo jogo da temporada, o Medina tem menos de três semanas de trabalho com o elenco do Internacional, muita coisa tem a evoluir, mas o caminho está sendo trilhado. O Inter fez um segundo tempo muito ruim ontem, o jogo em si foi muito ruim, mas o segundo jogo da temporada, inclusive o Medina está testando peças, tanto que começou com alterações, com o Gabriel Mercado no lateral, que não deu certo, foi muito mal o Mercado no lateral, também teve mudança no meio de campo com o Lisieiro, teve o David, então o Medina está testando. E é claro que eu não posso encerrar o vídeo sem falar dele, né? Andrés Nicolás em sua reestreia pelo Internacional, acabou calando a boca dos críticos, pois em 15 minutos em campo, não errou absolutamente nada. Acertou passes, acertou lançamentos e fez um gol de falta que o Inter não fazia há anos. Um gol de falta, repito, o Inter não tem batedor de falta, gente. O Inter hoje tem para bater falta Edenilson e Victor Cuesta, o Tyson pode tentar de vez em quando, mas não tem cabimento. O D'Alessandro vem para agregar isso, não é titular? Não é titular. Não tem perna para ser titular durante vários jogos? A gente sabe que não devido à idade, mas o fato é que ontem entrou, entrou muito bem e se seguir entrando assim no segundo tempo, pegando o time adversário já mais cansado, tem de agregar e agregar muito. O Inter ontem melhorou, o Inter melhorou e muito com a entrada de Andrés D'Alessandro em campo. E é claro, neste final de vídeo eu vou deixar vocês com a narração do gol do D'Alessandro, uma narração emocionante demais de Lucas da Lenogari da Rádio Inferno. Então já te agradeço por ter assistido esse vídeo, esse filme não, né? Este vídeo e te convido caso não seja inscrito aqui no canal ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Fica agora com a narração do D'Alenogol, Lucas da Lenogari lá na Rádio Inferno deste primeiro gol de D'Alessandro na sua reestreia no Internacional. Essa bola é do D'Alessandro, essa bola é do gringo e ele está lá do jeito mais D'Alessandro possível apontando para a cara do juiz, com o juiz apontando o dedo para a cara dele, dizendo que a barreira do União Frederiquense está andando demais. Edenilson com a perna direita, D'Alessandro com a perna canhota. Essa bola é do D'Ale, essa bola é do D'Ale. Estamos prontos para ver D'Alessandro cobrando uma falta perigosa com a camisa do Inter novamente. Autorizado, partiu o D'Alessandro, bateu, é gol! Gol! Incrível! Incrível! Teu sonho está sendo realizado, velhinho! Teu sonho está sendo realizado, é mais um! É mais um sonho que ele realiza, é a melhor reestreia possível, do melhor jeito possível, o martelo de Thor, a lança de São Jorge, o machado de Xangô e é a perna canhota de Andres Nicolás D'Alessandro. Ele é craque, é o último camisa 10, ele é incrível, é do jeito que a gente queria, é do jeito que a gente pediu, é a falta que eu falei, era a falta dele, era a falta dele, a perna canhota do D'Alessandro que é uma divindade futebolística. Tu tem lugar no Olimpo do Futebol, D'Alessandro, o teu lugar no Olimpo do Futebol está reservado porque tu és um gigante, aquele guri que dormia com as pernas encolhidas para não encostar na geladeira da avó, hoje é um gigante que se levantar os braços toca no céu, Tani Quemelo. O D'Alessandro cobrou no canto que eles... temenso do Futebol, que ele fica que eles ficam